Bom, boa tarde a todos. Estamos hoje aqui em conjunto para a segunda conversa do CityMath, um programa que tenta trazer o museu para fora de portas e questionar novas abordagens sobre o que são os espaços culturais na cidade, o que é o museu na cidade, o que são as abordagens até das exposições, colocando sempre em diálogo um convidado da área da arquitetura e um convidado da outra área criativa, hoje também com uma dupla que várias vezes já colaborou e, portanto, há muitas afinidades entre eles. Temos connosco o Luís Batista, arquiteto Luís Batista, que foi formado pela Universidade de Luzia de Lisboa, na qual lecionou até 2017, e onde também acabou por fundar o coletivo Espacialistas, motivo pelo qual também está aqui hoje connosco, um coletivo que tem uma área de abordagem entre a arte, a arquitetura e a educação e que desenvolve a sua prática entre o MOLAR, o Laboratório de Arquitetura e Arte, e a Loja do Espacialista. Com toda a sua atividade, tem desenvolvido muitos workshops, muitas exposições, muitas performance e em colaborações muito estreitas também com outras áreas criativas e numa dessas colaborações estreitas têm acontecido sobretudo com o nosso convidado de hoje, Gonçalo M. Tavares, que também dispensa apresentações, mas tenta fazer uma apresentação breve, autor já de uma vasta obra, traduzida em praticamente 50 países e que tem trabalhado sobretudo na subversão de géneros literários e com uma linguagem de ruptura até com algumas tradições líricas portuguesas. Tem sido apontado como um dos mais surpreendentes e inovadores escritores europeus e com isso tem recebido vários prémios, não enumerando todos, mas falando de alguns, o Prémio Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores, o Prémio do Doutor José Saramago, o Fernando Namora, ou até o mais recente prémio por toda a sua obra, não é? O Prémio de Virgílio Ferreira. Queria agradecer muito estarem hoje aqui comigo, terem se disponibilizado para esta conversa e para irem dando resposta a algumas provocações que o CITIMAT promove. Obrigada aos dois. Obrigado, Toma. A história do século XXI tem sido narrada de uma forma com uma velocidade muito emergente, muito oriunda ainda de todo o tempo imposto pelo século XX e o que é facto é que sentimos que neste momento essa narrativa foi abruptamente interrompida. E portanto, neste momento nós assistimos a imagens de cidades sem pessoas, a museus de portas fechadas ou a salas de espetáculo sem público. E sabendo que para ambos o contar de histórias a partir de imagens é algo realmente importante e tem construído o vosso modo zocterântico, por assim dizer, eu gostava de saber também que imagens e narrativas, ou possibilidades narrativas dessas imagens, têm construído ultimamente o vosso imagético. No caso dos espacialistas, os espacialistas, a gênese do projeto é de facto imagética, ou seja, nós temos essa questão do esqueço fotográfico, nesta tentativa constante de pensar através da fotografia e essa fotografia que nós chamamos muitas vezes de desenho em tempo real no espaço onde passamos, utilizando sempre o corpo. Ou seja, na questão da fotografia que aparece aqui nesta construção das imagens, elas são muitas vezes fotografadas em sequência e com uma grande dimensão de improviso. Ou seja, nós precisamos de andar, o pensamento que vale é aquilo que anda, como dizia o Nietzsche. E a parte engraçada do nosso trabalho é que esses registros fotográficos ao longo do tempo e ao longo de algumas caminhadas, várias caminhadas feitas pelo espaço, acontecem de facto como, acabam por se constituir como uma espécie de narrativa. Isso também foi consciencializado por uma editora da Caminho na altura, a Isabel Garcês, quando nós estávamos a fazer o Atlas com o Gonçalo e quando nós à medida que íamos trabalhando as imagens e que íamos explorando e escolhendo as imagens para a introdução no texto que estava em causa, o que foi engraçado é ela conscienciosa de facto de que nós construímos frases com as próprias imagens. Estas imagens de facto tinham uma dimensão narrativa. E foi ali um momento importante para nós, porque nós trabalhávamos sempre a imagem num ponto de vista sequencial, a imagem do ponto de vista mais isolada enquanto desenho, também profundidade, muitas vezes da perspectiva ou do enquadramento, mas sempre tentando que ela em si fosse uma ideia, como se fosse um desenho ou uma síntese de alguma situação, mas a primeira altura elas quando ligadas umas às outras, elas só de construíram-se como uma narrativa, contavam histórias. E o que foi muito engraçado depois da primeira altura foi perceber que à medida que o projeto também foi crescendo, ele começou a constituir-se como uma espécie de quase pequenas sagas. Os espacialistas na quinta, os espacialistas na mina, os espacialistas na fábrica, os espacialistas na prisão e a dimensão narrativa dos espacialistas começa exatamente nessas situações, em que nós passamos pelos espaços, espaços que têm determinadas especificidades programáticas e neles desenhamos ocupações narrativas ou preocupações narrativas, de facto que depois podem chegar a uma dimensão mais ou menos literária, quando fazem também esse encontro do Gonçalo, ou então na sua gênese também já tem essa dimensão literária através das preferências, que nós chamamos muitas vezes as preferências referências, que têm essa dimensão também, ou seja, muitas vezes nós trabalhamos com essa consciência que estamos a introduzir também conteúdos literários vindos da própria literatura da poesia, ou então do cinema, da arquitetura, da história da arte de uma forma mais geral. Ou seja, no fundo as próprias imagens também são narrativas de outras histórias, de outras histórias e de outras áreas do conhecimento também. A narrativa está presente nas imagens espacialistas, de facto também. A minha pergunta para ambos tinha a ver com essa presença da narrativa das imagens, mas muito ligada também ao momento atual, ou seja, porque nós somos bombardeados com imagens diferentes que nos vão influenciar narrativas diferentes também. Sim, se nós pensarmos nas imagens desta, os especialistas nesta pandemia não fotografaram muito coletivamente, não é? Se pensarmos dessa maneira, ou seja, o facto de nós sermos um coletivo e dependemos de facto da presença física uns dos outros, fez-nos pensar mais as imagens que nós já tínhamos feito, ou seja, foi uma espécie de voltar muitas vezes ao baú e ao arquivo e até pensar que imagens é que nós tínhamos que vinham a encontro desta dimensão que nós estávamos a viver e que é uma forma de facto nova, também na forma como nós nos temos preparado com o nosso corpo, com a saúde e com as questões todas que depois estão à volta nas relações espaciais que construímos. Por isso, as imagens narrativas dos especialistas neste momento acho que vão aparecer a partir do momento em que nós nos encontramos pensando neste momento, ou seja, neste momento elas não existem de facto, elas existem feitas pontualmente por cada um de nós, mas quando nos encontramos de facto agora para desenvolver um qualquer outro projeto, de facto este período vai existir, ou seja, ele está na nossa memória, de uma forma bem presente ainda, e de facto esses conceitos vão ser introduzidos, por exemplo, o tema da máscara será um tema recorrente, nós já nos professores trabalhávamos muito o tema da máscara, ou seja, de facto a máscara vai continuar a existir, não só de vista de espaço. E da fita métrica também, que agora precisamos falar agora. Diz, diz? E da fita métrica também. Da fita métrica para fazer os distanciamentos, ou seja, nós temos os conteúdos da pandemia nas imagens que já fizemos até agora, mas agora é só uma questão de puxar por algumas dessas imagens e fazê-las aparecer nos novos contextos, a forma da posição, a forma como nós ocupávamos às vezes o espaço fisicamente, com essas distâncias entre nós, quase em parada, quase muitas vezes como nós já chamámos, quase como um universo de rigor e disciplina na forma como nós ocupávamos os espaços na relação com, entre nós, corpos, mas também na relação com os próprios elementos que constituem o espaço arquitetónico ou a própria paisagem, é bastante engraçado agora conscienciar a aula com estas novas regras, e isso de facto vai alterar as narrativas especialistas, de facto. Ou vai conscienciar o que nós já fazíamos antes, que eu acho que é se calhar por aí o caminho também. Gonçalo, eu sei que para si as imagens também são importantes para as narrativas que constrói e para toda a imagínica que vai construindo, portanto é um homem da palavra, mas que muitas vezes é a imagem que lhe dá muitos impulsos também para essa palavra, não é? Sim, em relação à questão do tempo atual, quer dizer, para mim foi muito claro logo no início, quer dizer, estive uma semana como todo se calhar desorientado, tentar perceber, mas a certa altura percebi precisamente que tudo o que estava a fazer tinha que ser suspenso e tinha que enfrentar a realidade de alguma maneira. O que eu senti foi que este acontecimento era tão importante que eu não poderia fazer outra coisa senão estar diante dele, não é? E comecei o Diário da Pesta em 23 de Março e a ideia é mesmo acompanhar de uma forma quase, mesmo, quase de confronto diário. É muito duro, é muito violento, até fisicamente, não é? Porque é mesmo fechar um texto todos os dias, mas de alguma maneira isso orientou-me e também eu senti que é um acontecimento tão importante que ou a pessoa está presente enquanto criador ou está ausente. Eu achei que tinha que estar presente e o Diário da Pesta é mesmo isso, é estar, de repente, colocar a ficção numa espécie de gaveta e dizer agora não, agora há aqui uma uma potência que é infinitamente maior do que a potência da ficção e, de repente, tentar apanhar o possível tentando que seja um documento não jornalista, que seja um documento, espero eu, com força. E, portanto, foi muito uma ideia de que diante daquilo que é forte temos que tentar ser, responder com a nossa força. E o Diário da Pesta, de alguma maneira, é eu tentar responder com a força que tenho, com a pouca força que tenho, mas com toda a força que tenho, sendo ela pouca, mas responder diariamente ao que está a acontecer e, portanto, nesse aspecto, o que está a acontecer aparece-me como? Agora, claro que as pessoas já estamos a sair um pouco, mas como é que me aparece? Aparece-me por imagens, por frases, frases que são imagens, as imagens se transformam em frases, portanto, esta distinção entre frase e imagem não é muito clara muitas vezes, não é? Muitas vezes eu estou a ler uma frase e estou a ver aquilo que está a ser dito, muitas vezes eu estou a ver uma imagem e estou a ler ou estou a imaginar frases ali à volta. Portanto, esta distinção entre imagem e frase é uma distinção muito, um bocado artificial, não é? E o que se calhar também se fez no Atlas foi também essa mistura, não é? De repente as imagens podem ser lidas, as frases podem alterar a leitura da imagem, mas eu acho que é um tempo realmente muito com uma potência a nível político, a nível da grande política, a nível da micropolítica, como é que de repente uma pessoa, lida com um familiar, como é que lida com um amigo, como é que lida com alguém que não conhece, portanto, há aqui uma transformação absoluta e o que eu senti no Diário da Peste logo inicialmente é que este acontecimento está claramente a dividir, não é? O século, digamos a frase, o subtítulo do Diário da Peste é uma frase que surgiu logo no início, que é este século tem dois séculos. Isso, não sabemos se vai ter mais séculos ainda este século, mas que tem dois já é evidente. Dizemos que ao final de duas décadas há realmente uma interrupção, não é? Como? Quer dizer que ao final de duas décadas há realmente uma interrupção. Sim, sim. E é um... As pessoas podem desvalorizar, mas é um acontecimento ao nível... Não tem os mesmos efeitos, é completamente diferente, mas tem uma potência semelhante a uma guerra, no sentido da alteração da forma de viver, da alteração, enfim. E é talvez algo único no sentido é que mesmo as guerras mundiais, alguns territórios estavam fora, não é? Alguns territórios estavam fora, às vezes quase continentes, não é? E portanto... E hoje estamos numa situação em que é claramente uma situação... E é interessante a questão da terra, ar, fogo, não é? Eu escrevi no Diário da Peste sobre isso. Neste momento é uma guerra em que não há sangue, por exemplo. É uma guerra sem sangue. Pensando nos elementos, é engraçado que a terra está vazia de pessoas, ou se teve durante muito tempo, e de alguma maneira o que se tornou hoje muito potente, pelo menos nesses tempos, sem pessoas na rua, é precisamente o vazio. Mas o vazio não é vazio, é o ar, não é? Eu gosto muito do Bachelard, não é? E esta questão do ar, de repente é uma guerra que tem a ver com o ar, tem a ver com algo que não é visível. E para nós, para os ocidentais que vivem com o Shakespeare, em que numa peça são 15 pessoas que são mortas e o sangue jorra e as pessoas falam, e de repente há silêncio e há vazio, e a guerra tem a ver com o vazio, não é? E isso é absolutamente surpreendente. E como é que de repente nada, ou uma espécie de ameaça aérea não visível, muda radicalmente relações tão importantes como a relação entre um filho e um pai, não é? Isso é absolutamente impressionante, porque mesmo, é interessante pensar nas relações pessoais pequeninas, pequeninas e que são também grandes, pequeninas de pai-filho, pai-avô, provavelmente nem uma guerra mundial alterou tão radicalmente esta relação, não é? Só esta relação de não poder tocar é absolutamente extraordinária de um ponto de vista, digamos, de observador e aterradora de um ponto de vista de participante, não é? O não tocar remete-nos obviamente para a ideia de corpo, ambos aqui já referenciaram o Actos do Corpo e da Imaginação, o livro que parte da tese de doutoramento do Gonçalo e que depois tem realmente a participação da imagem dos especialistas e que nos traz de uma forma muito laboratorial e ousada, diria eu, fragmentos de questões da vida da cidade, como a identidade, a tecnologia, o desejo, o consumo, uma data de subtemas que fazem parte das nossas vidas. Para o trabalho de ambos, seja quando estão em conjunto ou individualmente, a consciência do corpo no espaço tem sido matéria-prima para esse trabalho. Há poucos dias eu li um artigo da Gia Corrodes, que foi enviado até pela arquiteta Maribel Sobreira, em que o artigo se chamava How Use Our Bodies to Navigate a Pandemic, onde na verdade o que se falava aqui era sobretudo da falta de consciência capital, notamos, que temos sobre o usar do nosso corpo na cidade e como é que de repente nós temos que lidar com novas formas de termos diálogos e convivências e uma tradução do nosso gesto no cotidiano. Eu gostava de que vocês especulassem aqui um bocadinho hoje, como é que seria um possível novo capítulo do Atlas do Corpo e da Imaginação à luz do agora, do imediato, quando na verdade a consciência do corpo muda. Ou seja, um Atlas sem corpo, se vocês quiserem pensar assim. Nós podemos dizer que os gestos pós-especialistas são as ideias do corpo e o corpo por nós é uma imagem, começa por ser, antes de tudo, uma imagem na forma como nós trabalhamos. E a palavra imagem, antes de tudo, na forma como nós fazemos as nossas pesquisas, muitas vezes à volta destes temas, tem uma dimensão de osso e de estrutura, está associada à morte também, ou seja, a palavra imagem, nós pensamos no relicário e na história da arte, as primeiras imagens que nós temos de facto são da morte e transformadas de facto, de alguma maneira guardadas com essa qualidade e que de repente podem nos levar para a história da arte também. E de facto esta ideia de morte que está associada agora aos tempos que nós vivemos, faz com que o corpo também tenha morrido de alguma maneira, ou seja, e esta morte está anunciada nestes intervalos que nós criamos entre nós, ou seja, estes espaços maiores. Pela ausência, sim. Costumamos dizer no cinema que é no intervalo que está o movimento, se calhar é agora que temos a oportunidade de recolocar o corpo em movimento, criar outros sentidos, não só no valorizar as relações que todas nós temos uns com os outros, dar mais sentido se calhar aos próprios afetos, às próprias relações que estamos sempre e construir de facto aqui um novo corpo que vai depender cada vez mais acho que da fisicalidade, independentemente nós acreditamos que com as tecnologias se resolve essa questão através da imagem, mas que eu acho que não é de facto verdade, acho que nós vamos cada vez mais precisar de estar em contato com os outros e essa ansiedade se calhar vai crescer, ou seja, até agora nós não a valorizávamos, que era uma coisa que não nos era restringida, mas neste momento se calhar esta vontade de estar com o outro começa também a ser programada e começa a se transformar numa ansiedade. E a forma como nós vamos olhar para o corpo do outro e nos aproximar do corpo do outro também vai ter duas consequências se calhar na forma como nos movimentamos. As pessoas só se movimentam, nós podemos dizer que é a questão da imagem, do movimento e do amor, são estas três coisas que nos fazem movimentar nos espaços, não é? Quando estamos apaixonados as distâncias não têm importância, não é? Fazer 300 quilômetros quando estamos apaixonados é fácil, quando não estamos é muito difícil, já é outra coisa. Por isso, nós vamos precisar de intensificar de facto as relações entre nós, dar-lhes valor de facto e é a partir daí que nós podemos criar outras imagens. Só através desta intensificação dos afetos, das relações que estão presentes uns com os outros, é que se podem voltar a criar imagens de amor ou de amizade ou de fraternidade se nós quisermos, ou de solidariedade inclusive, ou seja, nós vamos ter que reformular de facto aquilo que nós guardamos dentro de nós e direcioná-los de alguma maneira com estas novas regras, que é um bocadinho estranho. Se calhar os novos espaços terão de ser desenhados em função das novas regras ou das novas formas de sentir de cada um de nós. Ou seja, acho que, por exemplo, aquela expressão do quem casa quer casa, nós estamos sempre a esquecer que o quem casa quer casa é para acolher corpos, não é? Para acolher corpos. Hoje em dia como é que os espaços serão desenhados em função dessa forma como nós nos vamos encontrar neles? Como é que as relações amorosas, por exemplo, entre as pessoas vão definir os novos espaços, não é? De forma como se proporcionarão os encontros. Mas se calhar será tudo da mesma maneira. Mas a questão é, o corpo enquanto espaço portátil, neste sentido, e espaço aqui não digo o espaço com o C de cedilha, digo o espaço com dois S, o espaço do erro, que é o corpo, por excelência, acho que nós não errarmos. E o errar aqui não é só a questão da alteração da regra, da alteração de uma norma, é simplesmente o errar em campo de caminho, não é? Errar é caminhar. E esta dimensão o corpo vai ter que caminhar muito neste momento para encontrar o outro. E esse encontro é que acho que é fantástico. E as imagens podem nos ajudar a pensar isso. Seja a escrita, ou seja, qualquer uma das artes em que nós podemos ir a trabalhar, qualquer área da criatividade, pode nos ajudar a encontrar este corpo e a questioná-lo e procurar o lugar de facto dele nesta nova realidade em que estamos todos a viver. E de facto, neste caso, as nossas imagens dependem de facto do corpo. É estranho, é estranho ouvir imagens espacialistas com essa presença física e com essa presença física próxima também. É essencialmente é isso. O Atlas do corpo da imaginação é engraçado, tem realmente sido usado por uma quantidade de artistas de áreas diferentes e de uma maneira distinta. Eu acho que lá o Atlas, apesar de tudo, está, passa muito uma palavra que é, ou duas, o medo e o perigo, não é? O medo. Eu acho que essa questão do, quer dizer, eu não serei tão otimista em relação ao que vai acontecer. Eu acho que há, o que ficou instalado claramente é que o outro é mesmo um outro, não é? O outro não é, não é alguém que eu posso, aquela frase célebre do Rambô, não é? Eu sou um outro. Eu escrevi num diário da peste, precisamente o que me parece que isto mostra é que eu não sou um outro, nós não, nós não. E esta distinção entre duas pessoas é muito violenta, não é? Quando de repente o outro é aquele, o outro fica muito distante de nós, quando de repente é alguém que nos pode trazer a morte ou a doença, não é? E portanto, toda a ideia de peste e de epidemia tem a ver com isto. Quando de repente é o outro e neste caso, se calhar, de uma forma até mais assustadora, o outro até pode ser a mesa, o copo, o botão do elevador, quer dizer, o outro, o que é impressionante nesta peste é que o outro é o grande outro, não é? Não são apenas as outras pessoas, são todas as superfícies. E de repente é como se só, a única hipótese continuarmos, ou seja, alguém que esteja muito assustado pensará que a única hipótese de estar intacto, de sobreviver, é não tocar em nada, não tocar em nenhuma pessoa nem em nada. E portanto, exceto eu, tudo é um grande outro, um outro perigoso, um outro potencialmente quase assassino. E isto é qualquer coisa de muito terrível, não é? Quando de repente o mundo é contagioso, não é? Quando o mundo está todo infectado, exceto nós, tudo está infectado, exceto eu. Tudo está potencialmente infectado, exceto eu. Portanto, isto coloca uma potência quase explosiva egoísta, no sentido de precisamente de sobrevivência. E o que vai acontecer muito é que, de alguma maneira, provavelmente vai acontecer uma espécie de negociação, estou agora a pensar sobre isso, mas uma espécie de negociação entre exércitos, não é? De repente a negociação de perceber com quem é que aquela pessoa esteve, se a outra pessoa saiu muito, se saiu pouco, enfim, eu posso contactar com outra pessoa. Isto que já era visível, por exemplo, a nível íntimo, depois da sida, não é? Esta ideia de com quem é que esteve o outro, não é? Esta ideia que nos anos 80, 90 foi uma espécie de fantasma das relações mais íntimas, agora explodiu para as relações de rua, para a pessoa do que... Como? Com os objetos, já não é só o corpo da pessoa, então o corpo pode ser que se torna ameaçador. Sim, e de repente, quase que temos de perguntar aos objetos com quem é que estiveram, com quem é que tocaram. Eu tenho aqui uma chave, nem teria que fazer uma espécie de questionário, perguntar quem é que tocou, com quem é que estiveste, com quem é que dormiste a última noite, etc. Isto é qualquer coisa absolutamente novo, não é? E nós estamos a falar, por exemplo, tendo uma determinada idade. Aquelas assustadoras ideias que se calhar têm que ser necessárias, às vezes as ideias assustadoras são necessárias. Quando é necessária, a necessidade na filosofia tem a ver com não haver alternativa, não é? Mas não deixa de ser assustador algo que não tem alternativa. Mas quando, por exemplo, se pensa que a única hipótese de ter crianças numa escola, crianças com um ano ou dois anos, é elas não contactarem, não tocarem com outra criança. Isto, não contactar com o outro, quando se tem 30 anos ou 40 ou 20, durante um tornado de período, tem uma potência. Não contactar com o outro ou entranhar que o outro é perigoso, que o outro humano é perigoso, exceto as pessoas da família, todos os outros são perigosos. Basta o toque para ser perigoso, isso numa determinada idade, é justamente, é realmente uma espécie de hipnotismo negativo, de uma aura negra colocada na espécie humana, em que toda a espécie humana é um potencial assassino, exceto eu e a minha família. E, portanto, isso colocado para uma criança de dois anos, três anos, se for, se a criança apanhar isto durante alguns meses, vai ser difícil crescer de uma maneira diferente, não é? Vai ser assustador pensar. Aliás, tem-se falado um pouco do Álvaro que Suxley, não é? Do primeiro Álvaro Mundo Novo. Esta ideia de treinar as crianças logo desde o início, não é? Há aqui um treinamento do outro ser perigoso que é assustador. Mas acho que há aqui uma coisa que é fundamental. É a questão do instinto, ou seja, nós estamos a esquecer que o ser humano tem essa dimensão animal e vai haver uma altura em que nós não vamos querer saber disso. Ou seja, nós todos racionalizamos, mas continua a haver uma dimensão irracional na forma como nós nos computamos. E nós, se começarmos a olhar, a partir do momento em que nos abriram as portas, literalmente, as pessoas já estão a agir irracionalmente. Ou seja, o instinto volta através à nossa pele. E acho que a dimensão de risco, ou de arriscar, vai ser sempre fundamental na espécie humana. Ou seja, o medo que o Marcelo está a falar e que eu acho que faz tudo sentir na forma como nós nos vamos policiar uns aos outros. No fundo, acho que tem a ver com estas regras novas de segurança, mas temos que escolher esse pacto entre a segurança e a verdade. E nós vamos ser os policias uns dos outros, nós começamos até a entrar na dimensão íntima. Os nossos namoros, entrares para uns com os outros, vão quase pedir um bilhete de identidade, não é? Com quem estiveste ou experienciaste alguma coisa mais íntima, inclusive. Ou seja, nós vamos passar, de facto, a esta dimensão da segurança de uma forma difícil. Mas acho que o instinto do animal vai, de alguma maneira, acabar pelo que vai ser e, naturalmente, nós vamos depois ter que arranjar novas reformulações do próprio humano. O humano é uma construção histórica, se nós pensamos desta maneira, não é? E a partir do momento em que nós vamos ter que questionar o humano, como é que o humano se vai comportar dessa maneira aberta em que o animal está presente, nós vamos ter que arranjar novas soluções para vivermos uns pelos outros. E acho que o espaço, de facto, isso é uma solução. O espaço enquanto partilha, enquanto lugar de partilha de intensidades e experiências que cada um vai ter construído no ponto. Essa nova necessidade que estás a falar vem um bocadinho ao encontro, no fundo, da questão seguinte que eu gostava de colocar, que é se vocês acham que, na verdade, nós vivemos perante quase um novo gesto performático na cidade, um novo modo de estar, se há novos gestos que se podem fazer também em novas narrativas e até que ponto o nosso aprender agora a estar, a visitar ou ocupar espaços culturais, que vão ter, obviamente, novas regras e novas abordagens, se nos podem levar a uma espécie, entre aspas, de uma nova dança. Sim, isso até introduz o tema do corpo sem órgãos. Havia um senhor chamado António Artaud, que tinha um teatro da peste, inclusive, às vezes, dessa maneira, em que ele falava que se o corpo não tivesse órgãos, dançava infinitamente, ou seja, não caía, a gravidade não lhe pesava da mesma maneira e não teria esse peso, ou seja, nós poderíamos dançar infinitamente, o que também seria muito aborrecido. Mas o que eu acho que acontece, inicialmente, por exemplo, com o tema do espaço das cidades e com essa dimensão dos gestos, acho que temos de todos voltar à Terra, acho que é uma coisa que nos está a acontecer. Neste caso, não é a Terra no sentido só da gravidade, do peso, mas é também à Terra, aos gestos quase agrícolas da sobrevivência humana, ou seja, se nós pensamos nas várias fases da história do humano, e, por exemplo, a agricultura é uma dimensão que os especialistas ocupam muito, na forma como pensam, muitas vezes, as imagens. A agricultura, o tema da agricultura na nossa vida, é fundamental que a agricultura também tem a ver com o tema do habitar, muitas vezes esquecemos isso. A palavra da colheita dá apanha, e a agricultura nasce a partir do homem, e a própria gênese, a palavra colher também tem a ver com o habitar. E se nós pensarmos que a agricultura introduziu novos gestos no nosso comportamento humano, a agricultura permitiu a arte, permitiu as pessoas ganharem tempo para pensar em outras coisas, ou seja, permitiu-lhes o ósseo. Ou seja, nós temos que, nestes tempos, temos que voltar a pensar, de facto, qual é a nossa relação com o território, com a paisagem, com tudo que nos envolve. E aqui os temas agrícolas, para nós especialistas, do ponto de vista das apanhas, de facto, vão introduzir novas formas de estar no espaço. E temos que habitar o espaço, as habitações têm que ser habilitadas com outras funcionalidades. E acho que é isso que nós vamos todos encontrar em nossas casas neste momento, ou seja, nós vamos ter que fazer essas novas apanhas do que encontramos lá fora, vamos ter que saber escolher e vamos ter que saber pensar essas apanhas, essas novas gestos que são associados, de facto, também à passagem do tempo e da forma como nós, a partir de agora, podemos passar ou não a viver, e construir, de facto, novas gestualidades. E as novas gestualidades passam exatamente por esse voltar à terra, no sentido agrícola mais puro, que é pensar como é que vamos sobreviver e pensar como é que essa sobrevivência nos vai permitir pensar também, como é que nós vamos criar excedentes, que é uma coisa que é fundamental, não é? A agricultura permitiu criar excedentes para nós a seguirmos podermos descansar e criar coisas. Então, alguns de nós tinham essa função, produzir coisas para outros poderem, a partir do momento em que havia excedentes alimentares, poderem se dedicar a outro tipo de atividades. E acho que hoje em dia é isso que também vamos ter que pensar, ou seja, que atividades nós poderemos vir a ter de novo, não é? Se elas irão mudar ou não, mas ao mesmo tempo, como é que isso tudo se vai refletir no nosso cotidiano e nos nossos espaços? E se há uma nova dança, de facto, há uma dança que vai passar muito por aproximarmos devagarinho uns dos outros, ou seja, acho que vai-se voltar a dar tempo às relações, as relações vão ganhar tempo, na forma como nós nos aproximamos, e vamos começar a ter que criar novas formas de linguagem amorosa. Dizia-se que o problema do Ocidente tinha a ver com o empobrecimento da linguagem amorosa, ou seja, aparentemente que as pessoas deixam de exercitar a linguagem, os afetos também acabam por perder a qualidade. E acho que hoje em dia podemos voltar a pensar sobre isso tudo, ou seja, podemos voltar a criar novas formas de linguagem, novas palavras, inclusive, podemos inventar palavras. Às vezes nós esquecemos isso, vou saltar aí melhor, sabe dizer isso que eu, de certeza absoluta. Mas, por exemplo, lembro que há determinadas épocas na história que houve autores, escritores que inventaram palavras, mas isso tinha muito a ver com novas formas de comportamentos, seja um comportamento amoroso, seja um comportamento de comportamentos sociais. Vamos ter vocábulos novos, vamos ter novas criações que podem ser, só que a nível de linguística, mas também podem ser através das próprias formas arquitetónicas. Não sabemos, mas o que eu acho que está a acontecer com estas novas gestualidades que o corpo pode vir a ter de questionar, principalmente a ver com as aproximações, com as ligações, como é que serão as ligações nesta era da pandemia, como é que são os gestos nesta fase. Por isso vamos todos arriscar um bocadinho, acho que isso vai acontecer, e arriscar com aquilo que nós temos de melhor, com os nossos afetos e com a nossa razão de alguma maneira também. Bem, até porque hoje está a acontecer uma manifestação de artistas, eu acho que é importante lembrar que realmente esta pandemia, em relação, por exemplo, aos artistas performativos, em que a questão da presença, o teatro, a dança, enfim, a performance, em que a questão da presença é essencial, estão de repente completamente paralisados. Quer dizer, claro que podem fazer sempre algo diante do ecrã, mas não é a mesma coisa do que alguém que trabalha com a palavra ou com a imagem. Portanto, está cortado o seu bem essencial. E há pessoas com muitas dificuldades e realmente acho que é importante lembrar isso, porque há muitas vezes um discurso da cultura que, por exemplo, que vê que seja perfeitamente natural existirem bolsas para a ciência, é claro que é natural, bolsas para a educação, e quando se fala em bolsas para a arte parece que é uma espécie de crime de lesa mestrada, não é? E realmente a arte e a ciência, para mim, andam muito em paralelo, enfim. Mas há pessoas que realmente estão em momentos complicados. Eu acho que há, eu escrevi um dos diários da peste, falei um pouco sobre a questão do tabuleiro, não é? Lembrei tanto o Bruce Noman, não é? E aquela marcação do quadrado, aquela performance, como uma canção kits brasileira que é cada um no seu quadrado. É uma canção muito popular, muito fuleira, mas muito interessante, que é, eles definem um quadrado e depois dentro do seu quadrado, é a dança do quadrado, precisamente, eles dentro do seu quadrado podem fazer qualquer coisa. A pessoa pode nadar no seu quadrado, desde que não interfira no quadrado do outro. O outro ao lado está no seu quadrado e pode ser qualquer coisa no seu quadrado, pode fazer qualquer coisa no seu quadrado. E o que é interessante hoje, quando sai à rua, pelo menos nesses tempos intermédios, é que há uma espécie de deslocação de peças, como se nós fôssemos, não o jogador de xadrez, mas uma peça de xadrez, que nos vamos deslocando de quadrado em quadrado, não é? E eu, nesse diário, falava um pouco sobre esta questão dos movimentos do rei, da rainha, do bispo. E, por exemplo, um movimento que eu falei muito, que gosto imenso, é o movimento do cavalo no xadrez, em que, por exemplo, o cavalo pode, é uma das únicas peças, é a única peça... Em el, não é? Em el, mas que pode passar por cima das outras, pode passar por cima das outras, sem as matar e sem morrer. Eu falava disso. Portanto, eu diria que hoje o que eu sinto, quando sai à rua, é esta ideia do movimento do cavalo. Ou seja, eu terminava um diário da peça assim, poder fazer um movimento em que passe por cima das pessoas, sem matar e sem morrer. E, portanto, isso parece-me que há hoje um jogo de xadrez, um jogo de xadrez mais movimentado, mas evidente. Se calhar também há outra questão, rapidamente, é a questão das leis, da política, do governo. Ou seja, há qualquer coisa que é absolutamente extraordinária. Ou seja, nós, em menos de um mês, um mês e meio, estamos pacatamente e tranquilamente aceitar que os governos determinem quando é que podemos ir à praia, quando é que podemos ir ao restaurante, com quem, com quantas pessoas, etc. Mais uma vez, a questão da necessidade. Eu acho difícil haver alternativa, porque numa situação de epidemia, de pandemia, tem que haver um centro que determina uma espécie de organização. Uma epidemia, ao contrário, por exemplo, de doenças terríveis como o cancro, não são lutas individuais. Por exemplo, no cancro usa-se muito a palavra de luta, não é? Eu estou a lutar contra a doença. A grande diferença entre uma doença, digamos, individual e uma doença como uma pandemia contagiosa, é que não há lutas, ninguém luta individualmente contra o vírus. Há um combate coletivo e todos os serviços, por exemplo, os serviços de saúde da Europa, são herdeiros da peste. De repente percebeu-se que a única maneira de combater uma doença contagiosa, daquela maneira, era uma maneira coletiva, que ninguém pode estar com uma metralhadora a disparar sobre uma... ou ninguém pode, pela sua própria biologia ou pelo seu próprio caráter, combater uma epidemia. Mas é evidente que toda a história política, por exemplo, violenta e antidemocrática, está também ligada aos pós-pandemias. Ou seja, se nós também pensamos em alguma da história, os ciclos pós-doenças são ciclos que muitas vezes, aproveitando uma espécie de balanço desta ideia de que só o Estado é que pode solucionar e combater uma doença contagiosa, de repente fica instalado qualquer coisa de entrega do cidadão a um conjunto de decisões da sua individualidade entregue ao Estado. Eu num texto que o título era Aguarde Instruções do Estado para me aproximar da alegria. E realmente é isto. A certa altura tivemos aqui umas semanas em que individualmente estávamos a aguardar instruções do Estado para nos aproximarmos da alegria. E isto é absolutamente destrutivo também, se demorar algum tempo. Não tenho dúvidas mas com mesmo as democracias mais fortes. Se esta ideia de um governo central dar instruções para toda a vida pública e também privada, com quantos amigos pode estar, por exemplo, em alguns países europeus, muito democráticos, está a falar-se de uma coisa que mais uma vez se calhar é necessário, mas é terrível, de uma família só poder contactar com uma outra. Portanto, haver uma espécie de determinação do Estado com quantas pessoas eu me posso relacionar. E este tipo de coisas, se demorar algum tempo, vai deixar também um vestígio que vai ser, que vai minar as democracias. Eu não tenho dúvidas nenhumas. Não se volta atrás, tal como não se volta atrás em termos individuais, também jogo que não se volta atrás em termos políticos. Sim, eu percebo. Nós dependemos do gesto de cada um de nós para, na verdade, uma melhoria coletiva, mas não deixa deste gesto nos tornarmos a todos com mar e netas, no fundo, não é? E isso tem que ver isso aqui. Quantidade de manuais, é quase uma espécie de manuais de máquinas, instruções de máquinas, de como é que a pessoa deve ir ao restaurante, como é que tal, tal. Não há apenas manuais para as pessoas abrirem espaços, há manuais para estar no espaço. E a partir daí, realmente há uma... Mais uma vez, é necessário. Julgo que não há mesmo muita alternativa, porque se deixassemos individualmente isto, cada um decidir por si seria complicado. Agora, temos que perceber, mesmo achando absurdos, achando de uma violência completamente párvara, por exemplo, quando em alguns Estados, nos Estados Unidos, de repente, alguém aparece armado a dizer que o Estado não tem direito de proibir que a pessoa saia de casa, ou não tem direito de proibir que nada as coisas, nós temos que perceber isto. Porque apesar de isto ser uma situação extrema, normalmente pessoas completamente fanáticas, até obcecadas pelas armas, etc., e pela individualidade, mas há aqui um fundo que tem uma potência perigosa, que realmente o Estado não permitir que a pessoa saia, tem aqui um potencial, tem que ser pensado sem serem aos gritos, como às vezes se faz, não é? Que é exatamente o oposto do pensamento, é gritar. Os especialistas têm não o Diário da República, mas o Diário do Especialista, e nesse Diário do Especialista lê-se no artigo 32 que o Especialista é aquele que transforma o gesto do cotidiano em gestos de plasticidade criativa. Por sua vez, o Gonçalo M. Tavares, neste Diário da Peste que tem aqui referenciado e que faz diariamente para o jornal Expresso, a 24 de Março, onde nos perguntava se nos sentíamos aborrecidos, na verdade ele começava a anunciar alguns acontecimentos e terminava esse Diário com uma frase com um médico italiano, diz que não entende porque vão cabeleireiros à casa das senhoras arranjarem-se o cabelo, diz que os caixões vão fechados, que ninguém vai ver o cabelo delas penteados, diz isto de uma forma violenta. E depois ele termina a dizer, fico calado e continuo calado. E a minha pergunta é se o estarmos em isolamento, na verdade, com todas estas ideias que vocês já falaram, de medo, de incerteza, se tudo isto nos pode levar a uma catarse de criatividade, ou se na verdade o que nós estamos também a fazer é o silenciar das pessoas. E isto muitas vezes fica aqui no língu. Já sei que o Gonçalo achou por bem ter palavra num momento como este. Eu gostava que vocês refletissem um bocadinho sobre se é catarse ou se é antítese disso mesmo um momento como este, para os artistas. Por exemplo, no caso dos especialistas, o dia, para nós, é o que nós chamamos de nosso ateliê de trabalho, o nosso suporte de trabalho. Ou seja, durante todo o dia que nós vamos desenvolvendo as nossas atividades criativas a partir daquilo com que nós nos vamos relacionando. Ou seja, acreditamos que desde de manhã até ao final em que há luz, para permitir a fotografia sem artifícios, nós todos os dias, ao longo desse dia, vamos experimentando e nos vamos relacionando de alguma maneira com aquilo que vamos encontrando. Quer sejam espaços, quer sejam objetos, quer sejam pessoas. Nesse contexto nós temos não muito uma coisa que é o kit espacialista, o que nós chamamos de kit espacialista encontrado ou kit espacialista transportado. O que é o que nos permite fazer uma coisa que nós chamamos de trans-objetos. que são, que misturam aqui uma série de palavras ao mesmo tempo. São objetos que nos permitem mediar as relações entre o espaço e o corpo e ao mesmo tempo que nos permitem agravar e nos permitem mediar as intensidades imaginárias do espaço. Isso é uma grande confusão. Mas na forma como nós olhamos para o espaço cotidiano e para este universo atual, o caso que nos está a acontecer, de facto, é que o dia ganhou outra importância para nós neste momento. Ou seja, o dia durante estes dois meses, vamos pensar assim, ganhou novas dimensões. Ou seja, de repente nós poderíamos estar, de facto, a desenvolver atividades criativas, como aconteceu com muita gente, que a criatividade foi um exercício diário, não é? As pessoas tiveram que ocupar os seus tempos livres e de repente parecia que a criatividade era uma solução e que diariamente eram partilhadas essas manifestações, essas formas de criatividade de uma forma mais ou menos privada e que era colocada na rede de uma forma social, em que o dia ou esse gesto cotidiano apareciam com essa dimensão intensificada daquilo que estava a passar e, ao mesmo tempo, também servindo para pensar aquilo que estava a passar. Ou então para muitas pessoas terem a oportunidade, se calhar em ocupações que têm ao longo da sua vida, não poderem quase exercitar isso de uma forma consciente, terem essa oportunidade também e acabaram por fazê-lo agora. Aqui, nas nossas realidades espacialistas, de facto, essa dimensão diária também é política. É alguém que ocupa o espaço da cidade, é alguém que é um habitante da cidade, é alguém que passa pelos espaços e os vai manipulando, não construindo coisas fisicamente, mas construindo coisas com aquilo que projeta de uma forma ideal, ou seja, os tais projetos espacialistas. São aqueles que dependem, de facto, dos encontros que eles estabelecem. E aqui o diário, de facto, depende desses encontros, ou seja, depende daquilo que nós encontramos e que nos interpela ao diálogo, à manipulação. Nesta realidade fechada, de facto, os diários são outra coisa. No caso privado dos especialistas, nós estávamos a fazer projetos de tesoura e a tentar responder a alguns e-mães, que eu fui, no meu caso pessoal, fui bastante desleixado, entre astros, porque eu achava que este tempo serviria, de facto, para outra coisa. Ou seja, servia exatamente para parar, para usufruir deste vazio que eu sentia à volta, não é? Ou seja, de facto, as cidades estavam vazias, as casas estavam ao contrário, estavam a fervilhar e nós tínhamos que imaginar, de alguma maneira, tudo o que se passaria nas casas. Ou seja, eu acho que aqui apareceram novas... Nós temos o livro famoso As Cidades Invisíveis, do Itaú Calvino, não é? Eu acho que neste caso apareceram casas invisíveis. Ou seja, acho que há aqui outra coisa que apareceu nesta nova realidade, em que, de repente, essas casas invisíveis, todas queriam ser visíveis, de alguma maneira. E se partilhavam todas de uma forma quase excessiva. E acho que aqui o cotidiano também serviu quase como uma catarse, de facto, para resolver esta nova forma de vida que nós estávamos todos a deparar. Mas não sei se o diário, ou se esta questão do cotidiano artístico, depende de facto destes momentos de exceção. Acho que o cotidiano artístico é aquela coisa que nós exercitamos continuamente no tempo. Não é uma coisa pontual que nos é imposta e em que nós temos que, de facto, ser confrontados com novas formas de vida e em que mudamos quase de uma forma repentina o nosso padrão de comportamentos e de formas de ocupação. Acho que o diário, de facto, tem essa dimensão. Por isso, não noto nesta fase, passaram dois meses. Acho que a criatividade sempre, no caso dos especialistas, ela continua a ser trabalhada da mesma maneira, mesmo se calhar numa forma tão visível, através da produção de imagens. Mas, de facto, a casa cotidiana é, de facto, um laboratório para nós. Um laboratório que nos vai permitir a pensar, depois disto, a partir do momento em que vamos, iremos para a rua, à procura de novas formas de ocupação também do espaço público, neste caso. Mas levando estas novas formas de ocupação do espaço da casa. Acho que isso é que nos tornou mais. A casa ficou visível. Acho que há aqui qualquer coisa que até agora nós ocultávamos, de facto, que eram os nossos espaços privados, ou se calhar por não gostarmos das nossas casas, ou por elas não fazerem sentido. Mas acho que a casa transformou-se num objeto visível. Ou seja, passou a fazer parte do nosso diário de uma forma mais visível. Ou seja, as pessoas aprenderam a expor-se também de outra maneira. Acho que aconteceu isso com a extraordinária. Ou seja, muitas vezes nós falamos das imagens, nós todos temos medo das imagens nossas. A nossa imagem pública é uma coisa que nós, de repente, resguardamos e cuidamos. E, de repente, esta imagem privada foi exposta como se fosse pública. Ou seja, de repente, revelamos que todos habitamos mais ou menos da mesma maneira. Ou seja, que todos temos comportamentos em casa de uma forma mais ou menos semelhante. Na essência, o corpo humano, o programa do corpo humano é muito parecido, é muito parecido, é muito comum. A única coisa que nos diferencia, de facto, é a forma como nós construímos os sentidos das coisas. Então, o cotidiano artístico depende, de facto, deste exercitamento diário, daquilo que nos acontece na nossa rotina cotidiana. Ou seja, todos nós temos essa... Citando, se calhar, o Boyce, que é uma palavra que seja muito complicada, todo homem é um artista. De facto, esta pandemia revelou isso a algumas das pessoas que não tinham consciência dessa sua situação criativa nas mais diversas evitadas do que faziam. E, de repente, o que acontece hoje em dia é que, de facto, a criatividade existe no cotidiano e ela pode continuar a existir, independentemente da pandemia. Acho que também esta parte boa foi, de facto, permitir que isso aparecesse de uma forma espontânea. bem, em primeiro lugar, a questão do diário e do dia, e eu sou sempre mais calado, mas o diário, o Seneca, que é para mim uma das referências, colocava a questão do dia muito central e a todas as regiões também, não é? Esta questão da oração do fim da noite, enfim, a confissão, não. O Seneca tinha esta ideia de ser um balanço diário, não é? Nós realmente perdemos o dia. A vida contemporânea, se perdeu alguma coisa, se tinha perdido alguma coisa, tinha perdido o dia, não é? E eu às vezes dizia que, precisamente, aquilo que o Seneca aconselhava a fazer diariamente, que era a pessoa perceber o que é que fez durante o dia, se fez sentido, se não fez, o que é que quer fazer no dia seguinte, se faz sentido, fazer uma espécie de balanço. E nós, na vida contemporânea, fazíamos uma vez por ano, em 31 de dezembro e 1 de janeiro, em que a pessoa pensava se, será que muda de vida, será que começa a fazer desporto, será que começa a comer menos, será que muda de casa, de emprego. O Seneca dizia que se devia fazer isto diariamente. Uma das questões importantes é realmente que todas as pessoas tiveram a pensar na morte, que é também uma das coisas quase óbvias, que as pessoas achavam sempre, quando eu falava sobre isto, que era um certo mau gosto de lembrar que as pessoas vão morrer, não é? Mas o que eu acho também isto, esta epidemia, esta pandemia marcou, é a questão de, de repente, toda a gente está a pensar na morte, não necessariamente na sua, na dos outros, está com medo da morte de um familiar, eventualmente, a palavra morte entrou numa, ou seja, fazer-se um balanço diário de mortes, e em parte é isso, um balanço diário de mortes, é qualquer coisa de absolutamente, em 2020, absolutamente radical, não é? E, portanto, todas as pessoas hoje, de repente, foram confrontadas com esta, com esta coisa simples, que é o princípio da filosofia, que é, o que é que eu vou fazer enquanto não morro, não é? E, portanto, muitas, eu acho que muitas pessoas vão mudar de vida, o tênis de mudar de vida do Rimbaud tornou-se um lema para muita gente, porque, de repente, estão diante desta, deste fantasma, que era a coisa mais concreta que existia, que é a morte. Também só dizer, em relação à arte, depois da pandemia, enfim, o, depois dos grandes acontecimentos, a arte continuou sempre, não é? Agora, por exemplo, se pensarmos no pós-guerra, no pós-Auschwitz, por exemplo, na literatura, na pintura, no cinema, por exemplo, em relação ao Holocausto, há a chamada literatura dos campos, por exemplo, tem a ver com a literatura sobre os campos de morte, campos de concentração, etc. Há também uma área que é a literatura de guerra, literatura, enfim, mas quem fala de literatura fala de cinema, de arte, etc. E, portanto, eu não tenho dúvida nenhuma que continuará a falar de flores e de árvores e de tudo e mais alguma coisa, mas não tenho dúvida também que vai aparecer, tal como apareceu uma arte dos campos, uma arte da guerra, vai aparecer também uma literatura, uma arte que tem a ver com este acontecimento, que é realmente uma coisa marcante, eu não tenho dúvida sobre isso. É interessante que realmente fez-se muita coisa, eu lembro que uma artista, por exemplo, brasileira, fez algo muito simples em casa, começou a fotografar as sombras. Eu falei também disso no diário porque ela começou a fotografar as sombras da casa, sombras que ela não conhecia e eu acho que isto é muito bonito, ou seja, ela não mudou o espaço dos objetos, a mobília ficou no mesmo sítio, os objetos estavam no mesmo sítio, mas ela de repente descobriu não novas coisas, mas novas sombras. E eu sendo entusiasta desta ideia da sombra... Como? Voltamos à alegoria da caverna. Sim, e esta ideia, por exemplo, é um livro que eu gosto muito, o Tanisac, o Gil da Sombra, esta ideia muito pouco ocidental de que, para além de darmos atenção aos objetos, também devemos dar atenção às sombras, não é? Enfim, e esta ideia de ela estar a fotografar as sombras tem a ver com ela de repente está a horas do dia naquele espaço que nunca esteve. E portanto, num espaço mais familiar e mais aparentemente explorado, ela de repente está a descobrir novas sombras. Eu acho que muitos de nós descobrimos novas sombras, alguns umas sombras mais ou menos sorridentes, outros umas sombras um bocado assustadoras. E acho que, de qualquer maneira, descobrir sombras é sempre bom. Estou curioso de vir agora buscar o elogio da sombra, porque nos faz realmente pensar também no espaço que nos envolve de uma maneira muito diferente, porque realmente nós estamos habituados a pensar sempre em procura da luz, não é? Mas essa visão hipónica que é realmente a sombra que porventura nos conduz e nos leva ao conhecimento. Eu tenho aqui outra questão para vocês, que na verdade, pelas vossas áreas de ação, de movimentação, realmente são trabalhadas de maneira diferente, que é a questão do herói. O Luís, pela sua formação em arquitetura, tem sido habituado a lidar com as questões da idealização do homem moderno, da idealização do novo herói que habita a cidade de outra maneira, que se movimenta de outra maneira, que tem novas escalas, novos padrões e até novos modelos. O Gonçalves, por sua vez, na literatura já revisitou várias vezes diferentes momentos em que a questão do heroísmo foi tratada em modos diferentes e, sobretudo, no seu livro de uma viagem à Índia, cria uma espécie de anti-epopeia ou até de anti-herói e que nos faz realmente voltar a colocar os pés na terra e perceber que, de facto, há uma dimensão contemporânea de herói diferente daquela que a história nos vinha a trazer. Eu sei que vocês, pessoalmente, por alguma afinidade que têm, partilham heróis reais e heróis da ficção. E eu gostava que vocês pensassem aqui um bocadinho em conjunto quais são os superpoderes ou super-heróis ou super-poderes dos super-heróis que realmente a sociedade contemporânea precisa. Os pessoalistas costumam brincar com uma questão que é o bodybuilder. Ou seja, o bodybuilder para nós tem duas concepções. Não é só a pessoa que pratica uma determinada modalidade física com o objetivo de brincar com o próprio corpo e o aperfeiçoar, uma forma física, quase estética muitas vezes. Mas o bodybuilder também enquanto construção. Mas depois o bilder, se tirarmos a palavra bilder, fica a imagem, que é da alemão. Ou seja, então é este corpo em construção que depende sempre da qualidade das imagens que produz e que, de alguma maneira, também consome. Ou seja, nós vivemos numa sociedade em que, de facto, o bem mais valioso que, de alguma maneira, todos nós temos e que partilhamos todos, são as imagens. Nós muitas vezes esquecemos, de facto, isto. E este super-herói contemporâneo para os pessoalistas, de facto, tem que ser este bodybuilder. Bodybuilder no sentido de builder atlas. Daquela pessoa que é o caçador, que já não é o recoletor de alimentos e que anda à caça, mas simplesmente aquele que guarda as suas melhores imagens. O que guarda as imagens que é capaz de construir. As imagens que caça do espaço público através das suas recolhas pelos meios de informação e de comunicação. Ou seja, a informação permite-nos mudar de forma. Esta é a essência da informação. Por isso, o super-herói espacialista será aquele que, diariamente, muda de forma. Muda de forma usando a informação que tem, usando as imagens que consegue criar com essa informação e, ao mesmo tempo, alimentar os outros com essas imagens. Acho que é a nossa grande moeda de troca, hoje em dia, de facto, são as imagens que nós todos produzimos. Mas essas imagens associadas sempre a um corpo. A um corpo que tem sentido. A um corpo que nós gostamos. A um corpo que nós animamos. E é desse corpo que têm que nascer as imagens. Nós estamos a falar do museu fora de portas. Tu calhar esquece-se muitas vezes que o museu é a casa das musas, não é? Ou seja, nós temos de continuar a exercitar as pessoas que nos conseguem, de alguma maneira, pôr a pensar, pôr a sentir. E é a função do outro, o medo do outro pode acabar se nós percebermos que é no outro que nós vamos ter, de alguma maneira, a fonte ou a inspiração, como acontecia. No fundo, se calhar, precisamos de novas divindades contemporâneas. Nós tínhamos sempre as divindades mitológicas que nos permitiam ir o lã da vida e todos nós servos. Acho que hoje os super-heróis, se calhar, é essa divindade contemporânea que nós temos que reativar, reabilitar e reabilitar no outro. Ou seja, de alguma maneira, esse medo do outro, que há por causa do Gonçalo falava, levando ao limite, pode também ser devolvido de outra maneira. É o outro que é a fonte para nós trabalharmos. É o outro que é a fonte. No fundo, é um espelho em que se calhar nós não nos tocamos e está do outro lado, mas ao mesmo tempo tem que ser desse outro que nós, de facto, temos que construir os nossos super-heróis. É no outro que está a fonte daquilo que nós precisamos para viver também. E o bodybuilder especialista é exatamente isso. É, de facto, esse corpo de imagens precisa todos os dias ser alimentado através de, não só dos alimentos vivos, mas também desses alimentos imaginários que nós todos temos a capacidade de criar. De outras personas, no fundo. De outras máscaras. Se calhar estamos no tempo da máscara e se calhar aqui a persona faz todo o sentido. Esta criação de ficções, de alter ex também. E o outro desempenha essa função, ou seja, temos que continuar-nos a apaixonar pelo outro. Porque senão viramos narciso e morremos à beira do lago, não é? Ou contemplarmos a nossa própria imagem. E essa imagem só é válida, a nossa própria imagem só é válida se ela, de facto, nos for devolvida. Devolvida não por nós, mas também exatamente por quem está à nossa frente. Por isso acho que o super-herói especialista pode ser, de facto, esse corpo ou esse espaço em construção. E aí o builder tem essas duas funções, construção e imagem. Construção de imagens permanentes. É isso que os especialistas fazem, essencialmente. Bem, se calhar de uma forma mais doméstica, digamos, eu diria que uma das coisas que mais me surpreendeu quando basicamente quase todas as pessoas foram para casa é tentar perceber quem é que ficou fora, quem é que ficou no espaço público, não é? E isso tem muita força, porque realmente uma coisa é nós percebermos que teoricamente quem vai ficar fora são determinadas pessoas, outra coisa é perceber mesmo. E realmente, além dos evidentes, quer dizer, e nesse que podemos colocar nos heróis e a questão das palmas aos médicos, aos enfermeiros, é uma espécie de heróisização, mais que justa, de pessoas correm risco, não é? Para salvar pessoas. Mas é interessante perceber, por exemplo, quem é que ficou mais de fora, além também das forças de ordem, enfim. As pessoas ligadas à comida, não é? E ao lixo. É engraçado. Eu acho que também o que se percebeu nesta pandemia é que a casa, se entra a comida, a casa é uma espécie de organismo, só precisa que entra a comida e que sai ao lixo, não é? Mas se não entrar a comida, a casa não aguenta, mas também se não sair o lixo, a casa não aguenta. É muito impressionante. Nós não temos essa noção, não temos essa noção, achamos que dependemos muito da comida, mas nós dependemos quase tanto da comida como de retirar o lixo, não é? Numa semana, em 15 dias, se nós fôssemos acumulando o lixo dentro de casa, seja da altura ficava absolutamente insuportável. E isso é muito interessante, realmente foi a casa como se tivesse um, eu no Sr. Valéry, num pequeno livrinho que escrevi no início, fazia a ideia de uma caixa como um animal e realmente que tinha dois buracos, um buraco para a comida e outro buraco para tirar o lixo, as porcarias, etc. Nós percebemos que nós somos basicamente uma caixa com dois buracos, não é? Até pode estar só um que entra, a mesma janela, entra a comida e sai lixo, eventualmente. Mas os homens do lixo, eu escrevi um diário sobre precisamente, de repente, ver que a única pessoa na rua que eu vi passar durante horas foi uma pessoa ligada à recolha do lixo. Há um outro, acho eu, herói que salta daqui, um herói, digamos, tipo, como aqueles heróis clássicos, que não são heróis com um nome, mas são heróis que representam um determinado grupo, que são os mais velhos. Eu escrevi um livro que é Os Velhos Também Querem Viver a Partir de uma Tragédia Clássica, Dorito Alceste. E o que... Houve aqui uma ameaça muito concreta, digamos, biológica. Foi como se o vírus tivesse dito publicamente, pessoas com mais de 70 anos, eu quero matar-vos. Foi como uma espécie de anúncio de... como às vezes alguns estados totalitários declaram uma espécie de sentença de morte por uma pessoa, como há uns anos fez ao Salman Rush, etc. Foi como se o vírus publicamente tivesse dito pessoas com mais de 70 anos estão ameaçadas, eu quero matar-vos. Portanto, já havia uma ameaça pública, biológica, muito evidente que a estatística mostrava. Mas depois há uma... há, digamos, outras violências, não tão fortes, mas que continuam a ser violências. Quando de repente se diz os mais velhos têm que estar fechados em casa, como se de repente as pessoas com 80 anos fossem crianças e os seus filhos fossem... tivessem que dar as ordens e soubessem o que é bom para eles, não é? Isto é de... ou seja, é completamente diferente dizer os mais velhos não podem sair de casa do que dizer os mais velhos que... há esses riscos, os mais velhos têm que decidir. E houve uma violência de dizer os mais velhos não podem sair de casa. Isto é absolutamente... Como se uma pessoa... Claro, como se uma pessoa com 80 anos não tivesse clarividência para perceber o que é que é mais correto. E, portanto, foram colocados simultaneamente no papel de ameaçados, como se tivessem um alvo traçado pela biologia do vírus e, por outro lado, foram colocados como crianças. Como crianças. Que é preciso dizer o que é que têm que fazer, tanto o Estado como a própria família. E há outra questão, às vezes questões muito subtis. Algumas pessoas falaram disso, por exemplo. Quando ainda hoje, por exemplo, se anunciam em alguns países os mortos diários e se diz... 80% desses mortos foram acima de 70 anos ou de 80 anos. Isto é de uma violência psicológica. Ou seja, para nós que não temos mais 70 anos ouvimos aquilo de uma maneira. Mas imaginar alguém que tem 80 anos ouvir que morreram 12 pessoas, mas tensão, tem mais 70 anos. Não tenham medo. Ou seja, parece que é uma televisão, e às vezes a televisão pública, parece que é uma televisão que está a falar para pessoas com menos de 60 anos. Como se a população portuguesa, e não só, tivesse menos de 60 anos. Alguém com 80 anos ouvir isto está a ouvir a dizer que são uma espécie de mortos menores. O que tinha doenças associadas? Ou seja, quem não é mais velho e quem não tem doenças está descansado. Portanto, esta ideia de que alguém doente de alguma maneira é uma morte menor ou menos lamentável, ou alguém mais velho é uma morte menor ou menos lamentável, é uma violência também que, mesmo depois de acabar a pandemia, vai ficar durante muitos anos. Há um grande heróico, são as pessoas realmente mais velhas que saem daqui. Foram muito, muito maltratadas e alguns estão a resistir de uma forma absolutamente heroica, precisamente, e generosa também. É um discurso muito agressivo, não é? Sim, é um discurso para 20 anos. Muitas vezes parece, mesmo na Direção-Geral de Saúde, parece estar a falar para pessoas de 20 anos, como se a população tivesse 20 anos. Para os jovens de 20 anos e fosse saudável. É para os jovens de 20 anos saudáveis. Bom, eu não vou roubar mais tempo aos nossos convidados, vou agradecer estas simpáticas participações e dizer que, na verdade, o CityMAT tem diferentes fases de programa. Uma fase corresponde exatamente a esta que está a acontecer agora, que é colocar em diálogo pessoas de áreas distintas e depois desse diálogo surge uma questão a qual qualquer pessoa de uma área criativa pode responder. E quando é dito qualquer área criativa é que nós gostávamos de receber respostas, ou seja, pessoas vindas da arquitetura, do design, da música, da literatura, da antropologia, não sei, da área que queiram dar respostas e respostas que podem ter diferentes formatos. Pode ser sobre a forma de um texto, pode ser sobre a forma de um desenho, de uma fotografia, de um som, de um vídeo, mas que tudo isso pudesse vir-se a traduzir no terceiro momento, que será uma exposição online também para o museu chegar a mais vozes e fora de portas daquelas que costumam chegar. Na semana passada tivemos aqui o primeiro momento com o arquiteto Manuel Ás Mateus e com o artista Fernanda Fragateiro, do qual surgiu a questão num tempo de confinamento, que é um espaço de liberdade. Nós agora depois encerramos esta conversa convosco, vamos ficar também mais cinco minutinhos juntos para decidirmos um novo desafio, uma nova questão, que vai ser nos próximos dias também colocada online e vão, aqueles que quiserem, respondendo a estas questões, dizendo a qual é que estou a responder, para mat.edp.pt. Mais uma vez, muito, muito obrigada a quem está desse lado, mas sobretudo a quem disse sim a este convite que nós fizemos. Obrigada Luís, obrigada Gonçalo. Obrigado também, Fabrício. Obrigado. Não desliguem, vou só terminar então a nossa transmissão. Obrigada a todos. Boa tarde. Obrigada. Obrigada. Obrigado.